Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou a Sinina Brigadeiro, especialista em brigadeiros gourmet. E hoje eu vou ensinar para você a fazer um brigadeiro muito especial, que é um brigadeiro de maracujá, muito pedido aqui no nosso canal. E é um brigadeiro que eu vou usar a polpa de maracujá e eu vou fazer uma geleia maravilhosa. E com as geleias eu vou fazer o brigadeiro de maracujá. Então vem comigo aos ingredientes. Você vai precisar de 200 gramas de polpa de maracujá ou 2 maracujá bem grande, a polpa de 2 maracujá bem grande. Você vai precisar de 3 colheres de sopa de açúcar cristal e você vai precisar de 1 colher de limão. Aqui eu estou usando essa polpa, gente. Aí no Brasil, não sei na sua cidade se tem o maracujá de verdade. Esse eu estou usando essa polpa e ela vem da Colômbia e eu estou muito apaixonada por ela, que é a única que a gente tem aqui que tem as sementinhas. Tá bom? Agora a gente vai então colocar a polpa do maracujá aqui na nossa panela. E a gente vai colocar aqui o açúcar, que seria 3 colheres de sopa grande e também o limão, somente um limão, tá gente? Eu estou usando aqui o limão verde, o mais normal aí. E agora a gente vai mexer, tá? Até essa polpa reduzir mais ou menos 100 gramas. Eu estou usando aqui 200 gramas, eu vou reduzir a metade. Até ela ficar uma geleia bem gostosa pra gente poder trabalhar com ela no brigadeiro. Agora a gente vai ligar o fogo médio e a gente vai mexer essa polpa aqui até ela virar uma geleia, tá? Então agora o processo é só mexer. E vai levar em média uns 8 a 10 minutinhos, tá? Então fiquem de olho, só mexer. Olha gente, como está fervendo, está vendo a nossa geleia? Ou seja, a nossa polpa que vai virar uma geleia, né? Aí vai soltar essa espuminha, tá? É muito normal. Essa geleia é muito boa, mas vocês têm que ter muita paciência. Vocês vão continuar mexendo até a redução, tá? Pra gente poder usar ela no brigadeiro e não estragar o nosso brigadeiro, não ficar muito aguado. A gente vai precisar reduzir essa água aqui. Outra coisa, gente, o limão é muito importante, tá? Porque o limão vai controlar o pH do maracujá. E ele juntamente com o açúcar vai fazer a nossa geleia ficar mais cremosa e brilhosa. Então o limão e o açúcar aqui é muito importante. Então não deixe de colocar o limão, tá bom? Então, meus amores, olha só. Agora que você já viu que já deu uma boa reduzida, depois de uns 12 minutos mexendo, aí eu já consigo ver que ela já está virando uma geleia. Pra você saber, ó, tem dois jeitos. Primeiro você vai ver que já está, você consegue ver o fundo da panela. Outro jeito, ó, você coloca num tachinho um pouquinho, tá? Tá vendo? Você vê lá um pouquinho e ela, tá vendo que ela escorre devagarinho? E eu vou deixar ela aqui um pouquinho pra mostrar com o dedo qual é o ponto dela, tá? Então aí aqui a gente está mexendo e aí agora, que eu já vi que já chegou no meu ponto que eu quero, tá? Ó, que esse ponto aqui eu vou desligar a panela e eu vou continuar mexendo pra liberar o calor. Olha aqui, já fiz, já liberei o calor. Agora eu vou ver se ela está no ponto, olha aqui. Depois de alguns minutos, uns dois minutinhos, ó, tá vendo que ela abriu esse caminho? Então, é, já está no ponto. Quando faz isso, é porque já está no ponto e já está perfeito pra você usar. Agora a gente vai colocar aqui a nossa geleia e a gente vai reservar a nossa geleia aqui. Olha que linda que ela ficou. E aí, gente, a gente vai, agora a gente vai deixar ela aqui esfriar um pouquinho, amornar. Enquanto isso, a gente vai começar com o brigadeiro, ó. Ela vai ficar assim, tá vendo, ó? Reduziu bastante e agora a gente vai usar ela pra fazer o nosso brigadeiro, tá bom? Ok, agora que a gente já fez a geleia, agora a gente vai fazer o brigadeiro. Pra colocar a geleia, pra ficar um brigadeiro de maracujá. A gente vai precisar de duas latas de leite condensado, a gente vai precisar de três colheres de creme de leite, 50 gramas de chocolate branco da sua preferência, uma colher de leite ninho e 100 gramas de geleia. Tá de maracujá, tá? A gente vai colocar aqui na panela as duas latas de leite condensado. Procura sempre usar uma leite condensada de boa qualidade, pro seu brigadeiro ter um bom resultado, tá? Se você não quiser fazer as duas latas, que você acha muito, você quiser fazer meia receita, porque você tem medo, alguma coisa assim, você pode fazer, tá? Não tem problema não, você fazer meia receita. Pode fazer meia receita. Aí você vai colocar aqui o creme de leite. E aí, gente, como de costume, você vai mexer tudo fora do fogo, até dissolver e ficar bem lisinho. Vai mexendo, mexendo, sem parar, até ficar todo homogêneo. Agora que tá todo lisinho aqui, ó, a gente vai colocar o leite ninho, tá? Uma colher de sopa bem grande. E a gente vai passar ele aqui na peneirinha, pra não ficar nenhum gruminho. Pronto. Aí você vai mexer e dissolver todo esse leite ninho. Celina, brigadeiro, por que leite ninho no brigadeiro de maracujá? Porque primeiro a gente vai fazer um brigadeiro branco. E com o brigadeiro branco a gente vai pôr o sabor maracujá. Pra ele se transformar num brigadeiro de maracujá. Com essa receita que eu tô fazendo aqui, você pode colocar o que você quiser no final e saborizar o seu brigadeiro. Que pode ser... Essa aqui é uma base branca, tá? Então, você pode colocar morango, kiwi, abacaxi, o que você quiser. Fazendo do mesmo processo que eu tô ensinando aqui. Agora que você já tá dissolvendo tudo, ó, que tá... Tá vendo que tá lisinho, tá? Você vai ligar o foguinho. E você vai colocar médio pra baixo, baixo pra médio e nunca alto. E agora você vai mexer até ele ficar mais, assim, tipo, morninho. A gente vai amar aqui o nosso ingrediente, vai ficar morno. E aí a gente vai colocar o nosso chocolate branco. Então, sempre mexendo, gente. Muita paciência. Vai raspando aqui do lado, ó. Que normalmente fica aqui do lado. E esse que fica aqui do lado, ele acaba açucarando. Então, ó. Limpa bem e mexe. Continua nesse movimento, ó. Mexe pra dentro, pra fora. Até o nosso brigadeiro ficar mais morto. Olha, gente, que beleza que tá ficando o nosso brigadeiro. Base branca. Que é mais ou menos, tipo... Você pode falar que é um brigadeiro leitininho, tá? E aí a gente vai saborizar ele. Olha que lindo que tá ficando. Então, fiquem de olho que a gente logo, logo chega no ponto. Gente, o segredo também de uma boa massa de brigadeiro é você mexer sempre, sabe? Não pode deixar... Eu não posso deixar esse brigadeiro aqui e ali mexer ou atender telefone, alguma coisa assim. Não posso. A partir do momento que você tá fazendo, você tem que focar no que você tá fazendo e não parar de mexer. Sempre tá mexendo, 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 mexendo. E fique até o final desse vídeo que eu vou contar pra vocês um segredo que é muito importante pra vocês saberem, pra ter um bom resultado no ponto. Muita gente erra no ponto do brigadeiro. Esse é um segredo que eu só falo no meu curso. Eu tenho um curso do ponto perfeito. Mas eu vou ajudar vocês aqui com essa massa aqui. Eu vou ensinar vocês a como vocês nunca mais errar no ponto. E quem tiver interessado também sabe que eu tenho... Eu vou deixar aqui o link aqui embaixo do brigadeiro do ponto perfeito pra vocês nunca mais errar e dormir em paz, sabendo que no dia seguinte você vai enrolar o seu brigadeiro e ele não vai desandar na formiga. Tá bom? Fiquem de olho, então, meus amores. Então, meus amores, olha aqui, já tá quase dando ponto do nosso brigadeiro. Como que eu sei que dá o ponto, ó? Você vai jogar aqui, você vai ver que ele vai ficar ali, ó, não vai se mexer. E também você vai ver que ele vem com você, ó. Quando você mexe aqui, ó, ele vem com você, ele te acompanha, a massa te acompanha, ó. Muitas vezes ele solta na panela, tá vendo, ó? Mas isso você tem que fazer sempre todos eles pra você ter certeza. Mas o mais segredo mesmo vocês vão descobrir agora. Vocês vão desligar a panela, que ainda não é a hora, mas daqui a pouco eu vou desligar. E aí você vai ver o nosso segredo que vai acontecer agora. Olha aqui, meus amores. Agora, sim, é hora, ó, de você desligar a panela, tá? E aí você vai ver que ele tá te acompanhando, que ele deu, ó, ele cai lá. Aí você desliga a panela imediatamente. E aí você vai mexer bem rapidamente pra dar o brilho sempre. Olha, gente, é diferente. Fica olhando. Agora, olha só o brilho dessa massa que vai acontecer agora. A mesma coisa que você tá fazendo aqui é que você vai fazer quando você for bolear ele. Pra desenvolver a gordurinha dele e ele ficar brilhoso, maravilhoso. Ó, esse é o segredo que eu vou desvendar agora pra vocês. Que eu desvendei lá no meu curso, o curso perfeito. Que muita gente precisa comprar, que se você não comprou ainda. Que essa aqui é só uma receita, gente. Que tem muitas receitas lá, ó. O que você fez? Você desenvolveu o olhinho, né, a gordura dessa massa. Olha só, tá vendo o brilho dela? E agora que você fez isso, fica de olho. Olha, gente, que massa linda depois que você mexeu. Aí, esse é o segredo que eu vou falar pra vocês. Depois que você mexeu, que você soltou o calorzinho, tá vendo? Aí você vai ver se realmente deu ponto. Como? Aí você vai fazer isso com a espátula. Tá vendo? Ó. Tá vendo que tá se juntando devagarzinho? Ó, esse é o ponto do brigadeiro, ó. Olha isso. Você pode trabalhar a massa. Olha a cremosidade desse brigadeiro leitinho, gente. Olha isso aqui, Benson. Olha isso aqui. Tá? Então, isso é... Essa é a diferença de um brigadeiro maravilhoso do que um brigadeiro que você faz de qualquer jeito. Olha que massa maravilhosa que você desenvolveu a gordurinha dela. E você... Olha isso aqui. Olha aí. Tá vendo? Isso aqui, ó. Esse é o caminho de Moisés. Ó, o caminho de Moisés. Como que tá bonito o caminho de Moisés, ó. Aí, o que que você vai fazer? Você vai mexer até você tirar todo o calorzinho. E aí, agora a gente vai pôr a geleia. Bem aqui. Então, agora, gente, a gente vai colocar a nossa geleia, tá? Vai colocar toda ela aqui. Vou dar duas dicas pra vocês, tá? Duas dicas muito importantes. Então, presta atenção pra depois não ficar me perguntando aí. Como se você não tivesse prestado atenção, tá? Primeira dica. É... Quando você usa... É... Quando você usa a geleia quente, a geleia morna, você usa o brigadeiro também morno, ou quente, tá? Quando você usa... Você pode guardar essa geleia que você fez, que eu te ensinei. E você usar ela fria. Só que daí você vai colocar no começo do processo. Eu preferi usar assim, no fim do processo. Você pode usar no começo do processo, se ela estiver fria já. Porque daí os ingredientes também estão frios. Você não pode pôr a geleia quente no ingrediente frio, que não vai dar certo. Vai desandar a sua massa, tá? Agora você vai mexer, mexer, mexer. Você também tem duas opções aqui, ó. Eu optei pra fazer o brigadeiro com as sementinhas, tá? Que é o sonho de consumo dos meus clientes lá da loja. Eles amam esse brigadeiro. Mas se você quiser, do jeito que tá aqui, ó. Você pode bater no liquidificador pra boer a sementinha. Depois você volta pra panela do jeitinho que tá aqui. E continua o que eu tô fazendo aqui, tá? O processo é o mesmo. Só que você pode bater. Eu não quero bater. Senão eu teria que pôr agora pra bater. Mas eu não quero, porque eu quero as minhas sementinhas. Então, pra mim tá ótimo assim. Então, depois que você mexeu, meus amores, mexeu, 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 agora você vai voltar pro fogo um pouquinho, tá? Vai dar um pouco... vai dar mais um pouquinho no ponto, ó. Sempre médio pra baixo. Agora você vai mexer ele até essa geleia ficar toda envolvente no brigadeiro. E aí você vai ver o resultado. Fica de olho, ó. A gente vai mexendo agora, mexendo, mexendo. Até ele voltar o ponto de novo. Então, você entendeu, meus amores, todos os processos? Não quer a sementinha? Do jeito que tá aqui, pode bater tudo no liquidificador. Não tem problema, não. Volta pra panela e continua esse processo que eu tô fazendo aqui, ó. Porque tem gente que não gosta, né, da semente. E eu acho um charme. Nossa, o pessoal lá na loja ama demais. E com esse sabor de leite ninho, fica melhor ainda, gente. Eu vou fazer um aqui que eu vou ensinar pra vocês. Rechear com leite ninho. Com o brigadeiro de leite ninho que eu fiz. Que ficou também maravilhoso. Então, agora você é só mexendo. Mexer até dar o ponto de novo. Fica de olho aqui, ó. Sempre com muita paciência. Mexendo sempre. Olha, gente. Já deu o ponto de novo. Então, a gente vai desligar o fogo. Vai dar o brilho. Que brigadeiro sem brilho não dá, né, gente? Olha só. Tá vendo o brilho que tá ficando com a de mais linda? O fogo já tá desligado. E agora a gente tá fazendo tanto dando brilho como fazendo resfriamento só pra gente poder ver como que vai ficar essa massa. Olha, gente. Já deu o ponto de novo. Então, a gente vai desligar o fogo. Vai dar o brilho. Porque brigadeiro sem brilho não dá, né, gente? Olha só. Tá vendo o brilho que tá ficando com a de mais linda? O fogo já tá desligado. E agora a gente tá fazendo tanto dando brilho como fazendo resfriamento pra gente poder ver como que vai ficar essa massa. Então, gente, como eu falei pra vocês, ó, vocês continuam, tirou todo o calorzinho e deu brilho na nossa massa de brigadeiro, ó. Aí vocês continuam fazendo pra saber se deu ponto, ó. Ele fica lá no lugar, né? Ele, quando você mexe aqui, ó, a massa vem com você, ó. Ela te acompanha. Soltou da panela, ó. Soltou toda a panela. E você só vai conseguir ver esse ponto quando você faz o resfriamento. Não tem como quando a panela tá pulando que você vai ver esse ponto, tá, gente? Não dá pra ver. E aí você fazer isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela tem uma dificuldade de juntar aqui, ó. O caminho de Moisés. Então, quando você faz isso, é que o ponto já tá perfeito, ó. E você só consegue ver o caminho de Moisés se a panela tá desligada, você já fez o resfriamento, você deu brilho, só assim você consegue ver, tá? Senão não consegue com ela pulando. Olha só. E olha que massa linda, gente. Olha isso. Que benção. Então, agora a gente vai pôr aqui no nosso recipiente, ó. Pra derramar uma coisa mais linda. A gente vai jogar aqui, ó. Olha isso. Olha o caimento dessa massa. Ela rende em torno de 40 brigadeiros de 18 gramas, tá? Rende bastante. Porque ela tem mais leite condensado. Olha isso aqui. Fica muito doce no brigadeiro? Não fica. Porque o nosso maracujá é azedinho. Agora aqui você vai colocar um filme plástico, deixar descansar por 4 horas fora da geladeira. E mais 4 horas na geladeira. E agora a gente vai pra bolear a nossa massa, tá bom? Então, gente. Agora aqui, olha a massa como ficou maravilhosa. Eu já fiz alguns brigadeirinhos. Olha só que coisa mais linda, gente. O brigadeirinho. E aqui, pra enfeitar o brigadeiro, eu tô usando... Tá vendo aqui, ó? O meu próprio brigadeiro. Que eu usei na massa. Só que eu tirei ele um pouquinho antes do ponto de enrolar. Olha, deixei fora da geladeira. E olha que beleza. Vocês vão ver a textura dele que maravilha. E eu vou fazer dois brigadeiros. Um, assim, normal. E o outro eu vou rechear ele com o leite ninho. Com o brigadeiro do leite ninho que tá aqui dentro. Também muito bom, maravilhoso, tá, gente? Vocês já aprenderam que a receita do brigadeiro leite ninho é uma receita antes do brigadeiro. Antes de colocar o maracujá. Viu que receita maravilhosa? Então é essa receita, tá bom? Então, meus amores, aqui é a massa do nosso brigadeiro maravilhoso. E agora a gente vai bolear. A gente vai pegar um pedaço da massa, ó. Ela ficou bem molinha, bem malhada. Você vai pegar mais ou menos 18 gramas, o tamanho que você quer. Você vai dar uma enroladinha nele. Vai desenvolver a gordurinha pra ele poder colar bem. Ficar bem, colar bastante aqui o nosso leite ninho, tá? Se você quiser, você não quiser o leite ninho, então você pode passar ele no açúcar cristal também, tá? Que dá muito certo. Eu tô usando aqui o leite ninho porque eu achei muito gostoso. O pessoal também adorou o gostinho do brigadeiro. Como tem leite ninho dentro, então tá combinado. O pessoal adorou o gostinho do leite ninho, assim, na hora de embolar ele, ó. Ele tá aqui, tá prontinho. Agora você vai só dar o formato nele. E aí você vai colocar ele aqui, ó, na forminha. Tá bem bonitinho. E a gente vai fazer uma pitanga, ó. Como eu disse pra você, aqui dentro dessa manga de confeitar tem o mesmo brigadeiro. Só que eu tirei uns 5 minutos antes pra ele ficar molinho, tá? Não pus na geladeira. Então aqui, ó, a gente vai só colocar... E tu precisa introduzir ele, tá? Só vai colocar aqui, ó. Você vai forçar um pouquinho e sair. Olha só. Que chique! Então, esse é o nosso brigadeiro. Aí, o que a gente vai fazer pra ele ficar bem bonito assim, ó? A gente vai pegar... Olha só, gente, como é o brigadeirinho molinho. Esse brigadeiro de pitão. Olha como que ele ficou os pretinhos da semente, coisa mais chique. Aí, gente, a gente vai pegar aqui, ó. E a gente vai... É... Tá vendo aqui? Tá vendo essa aqui? Essa rumpona culinária? Muita gente não sabe usar. Então eu vou ensinar vocês a usar, ó. Vocês vão pegar aqui, ó. Tá vendo? Ela... Você vai fazer... Vai dar uma forçada grande aqui. Você vai introduzir aqui. Eu tô usando o suco de maracujá. Tá com um pouco de açúcar pra não ficar tão azedo, tá? Você vai só introduzir ele aqui, ó. E aí, você solta. Quando ele solta, você solta, o líquido vem. Que é o suquinho. Aí, tem gente que não quer ele assim, só na metade. Quer ele inteiro, igual eu fiz aqui. Aí, o que você vai fazer, gente? Olha a dica aqui. Você vai apertar ele aqui, ó. Nessa parte. Ele vai soltar um pouco de suco. Não tem problema. Você vai introduzir ele de novo e vai soltar. Ó. Só isso. E aí, ele vai preencher. Tá vendo, ó? Faltou um pouquinho? Não, Cilindro. Eu quero mais. Você vem aqui. Faz a mesma coisa, ó. Você vem aqui. Você empurra aqui. Solta. Entra lá e solta de novo. Até ele completar por completo, ó. Olha só que lindo que fica. Tá? E aí, você vai pegar. E você vai introduzindo aqui pertinho o seu brigadeiro, ó. Tá? E olha só, gente. Que brigadeiro mais lindo que fica. Olha que chique. Que elegante. Pra você fazer na sua festa. Vai ficar muito bonito, né? Então, agora, gente. A gente vai fazer um outro. Que eu vou rechear ele com o próprio brigadeiro de leite ninho. Então, vai ficar um brigadeiro recheado. Tá? Então, a gente vai fazer isso agora. Ok. Agora, a gente vai rechear com o leite ninho, tá? Eu pus o leite ninho aqui na minha seringa culinária. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço bem grande do meu brigadeiro. Como eu falei pra você, mais ou menos umas 18 gramas. Mexer, mexer, mexer até desenvolver a gordurinha. Tá? Aí, você vai abrir a massa. Ok? Vai abrir a massa. E aqui dentro, você vai colocar uma pitanga do brigadeiro de leite ninho. Tá vendo que lindo? Aí, você vai fechar. Tá? Você vai abrir um pouquinho aqui. Aí, você vai fechar ele aqui. Fechar. Tá? E você, fechando ele, você vai bolear de novo. Vai bolear. Até ele ficar assim. Tá vendo? Uma bolinha bem bonita. Bem recheada. E aí, gente, olha que lindo. Você vai colocar aqui no leite ninho. Tá? Sua bolinha. Vai tirando do leite ninho. Vai colocar na sua peneirinha. Tirar o excesso. Dá uma boleadinha. Continua arrumando ele. Aí, você vai pegar ele bem bonitão e colocar aqui. Olha que lindo, gente. Recheado. Esse brigadeiro. Deixa eu pegar aqui. Aí, gente, você vai pegar o seu brigadeiro de leite ninho. Que tá aqui. E você vai fazer no charme. Olha só que fofura. Aí, você vai... Mesma coisa, gente, ó. Pegar a pitanga aqui. Pegar a sua pola culinária. Ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Vai lá. Tá vendo? Eu apertando, apertando. Eu vou soltar quando estiver lá dentro, ó. Soltei. Respirei. Uh. Agora, eu não quero só isso. Eu quero mais. Você vem aqui. Aperta essa parte aqui, ó. Vai sair um pouquinho. Não tem problema, ó. Aperta. Sem respirar. Aí, respira. Aí, deixa lá. Olha, gente. Coisa mais fácil e mais deliciosa, tá? Aí, você coloca aqui, ó. Se você não quiser colocar aqui, você coloca aqui em cima. Olha. Eu vou até dar um pinguinho aqui pra dar um show aqui, ó. De maracujá. E aí, eu vou clicar por aqui. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Então, essa é a minha dica de hoje. Do meu brigadeiro de maracujá gourmet. Ele é bem... Tem cheio de detalhes, mas vale a pena fazer, gente. Façam. Aproveitem. Ganhem muito dinheiro com essa massa maravilhosa. E olha que coisa linda, gente. Dá um print aí, ó. Hum. Delícia. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um joinha. Se você não gostou, não dá nada. Mas eu tenho certeza que você vai gostar. Compartilha com seus amigos. E me acompanha nas minhas redes sociais. Facebook e Instagram, que você vai aprender muito. Eu amo muito vocês. Obrigada por ter paciência comigo de ver meu vídeo, tá bom? Um beijo no seu coração e bye! Tchau, 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 tchau Obrigado.